Os milagres narrados na Bíblia são incontáveis. Nos dias de hoje, Deus continua operando poderosamente. Jesus disse, Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. O missionário R. R. Soares é instrumento nas mãos de Deus para levar a cura a muitos e operar estes milagres e prodígios. Em uma visita histórica à cidade de Campo Grande, região centro-oeste do Brasil, quatro reuniões de poder mudam a vida de quem depende de apoio para andar. Por que o senhor usava essa bengala? Por causa de uma dor que eu tenho no joelho. Como é que o senhor andava? Não, eu ando assim, né? Com a bengala? É. Agora melhorou para eu sentir que eu estou... Então põe ela no ombro agora, não precisa mais dela. Então anda normal agora, anda. Que coisa linda, glória a Deus. Rompeu o ministro e sei um bico de papagaio, e eu estava fazendo tratamento de artrite reumatóide. Quanto tempo vem esse irmão? O artrite já tem dez anos, e o ministro com um ano e quatro meses. Sem amuleto você não estava andando? Eu estava andando com dificuldade e com dor, não podia dobrar o joelho. Já pode dobrar? Posso dobrar. Imita como é que o senhor andava com a amuleta, imita. Eu vim assim, né? Vim assim. Agora põe ela no ombro assim, acabou o trabalho aí, o trabalho da senhora acabou. Vai embora para casa, hein? Que bonito. A senhora andava com essa bengala há quanto tempo? Eu ando na rua, porque eu não tenho equilíbrio, eu tenho artrose nos dois joelhos e no braço. Sem ela, como é que a senhora andava? Caía muito. Caía muito. E o que que melhorou agora? Dando a volta aí, eu andei sem a bengala. Então põe ela no ombro agora. Dá o seu passeio agora em nome de Jesus. Tá bem? Tá bem. Um osso grande aqui, ó. É, tem um volume aqui. Do lado e do outro. Dá para levantar assim? Deu aqui. De cá, Itamaió. Daqui de Itamaió. É, deu aqui. Você vê que tem um volume grande. Aqui, ó. Aqui na quadril. Tá com a operação marcada, mas eu não fui, falei. Tá com a operação marcada. Aí eu. E a minha bengala. É a bengala dela, a sombrinha. Tem duas utilidades. Chove, ela põe na cabeça. Aí eu não posso andar. Aí não pode andar. A senhora não andava sem ela. Não. Quanto tempo vem esse sofrimento? Se ando. Imita como é que a senhora andava esses 20 anos todos. Sim. Assim? É. Agora põe ela no ombro. A senhora bengala. Agora ela é bengala. Anda normal para casa agora. Palmas para Jesus. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E glorificava o Deus de Israel. Foi exatamente assim com a multidão presente. Todos maravilhados diante da ação sobrenatural de Deus ao vivo e a cores. O senhor estava usando amuleta por quê? Cada coluna. Lia muito? Ixi, dez anos. Dez anos. Como é que o senhor chegou aqui hoje andando? Sem ela o senhor não andava? Não. Então põe ela agora nas costas aí. Japonês. Bom é japonês. Põe amuleta nas costas. Anda agora em nome de Jesus. É muito lindo, pessoal. O que Deus faz? A senhora usava a bengala por quê? Em todo canto. Sem ela não andava. Quanto tempo anda com ela? Com ela já deve ter uns oito meses. Oito meses. Mostra como é que o senhor andava com ela, dia e noite. Agora põe ela no ombro aqui. Anda em nome de Jesus agora. Glória a Deus. Faz um ano e nove meses que eu caí do ônibus no terminal e machucou meu joelho e meu braço. De lá pra cá? Aí meu joelho inchou muito e não dobrava. Agora dobrou hoje. Dobrou hoje. E usava amuleta sempre. Usava. Sem ela não andava. Não andava. Como é que a senhora andava? Mostra pra nós primeiro. Andava. Desse jeitinho. É. Agora põe ela no ombro agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai, vai, vai. Por que que você estava com essa amuleta? Eu estava com um problema nos dois joelhos. Quanto tempo veio esse problema? Já veio uns quatro anos. Quatro anos. Sem ela a senhora não andava? Muito mal, sabe? Como é que você andava sem ela? Sem ela. Ficar em pé eu não podia. Não podia? Aí eu não podia parar pra conversar com ninguém. Com ninguém? Ninguém. Aí, então mostra como é que você andava com ela. Com a amuleta eu andava assim. Agora está podendo andar já sem ela? Já. Então, põe ela no ombro agora. Olha que coisa bonita, pessoal. É, Jesus. A senhora é linda, hein? A maior parte dos problemas na coluna está associada à hérnia de disco e artrose e afeta principalmente os idosos. Mas a dona Francisca, aos 78 anos, comprova o que a palavra de Deus diz. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Dona Francisca, eu vi que você estava naquela cadeira. O que que você está sentado na cadeira? Por causa que eu estou com quatro hérnias de disco, bico de papagaio, atrose e atrite e estritura na medula. Só andava de cadeira? Não, andava de cadeira só. Só pra ir no banheiro com a amuleta. Amuleta. Sem amuleta e cadeira não andava? Não, não. Traz a cadeira aqui pra mim, dois. Na cadeira de roda. Tomava na cadeira de roda? É. Alguém dava banho na senhora? Alguém dava. A moça está lá? Cadê a moça? Vem cá a moça aqui. Traz ela aqui, traz ela aqui. Você é a que dava banho nela? É. Babassa? É. Quanto tempo você está com ela? Faz quatro meses agora. Quatro. Faz quatro meses. A senhora é a filha? Sou filha. Isso é verdade? Verdade. Ou era de cadeiras ou de muleta? Ou de cadeira ou de muleta. Quantos anos só vem sentada na cadeira? É quatro meses. Quatro meses. Foi um problema faz muito tempo, mas agora... E piorou há quatro meses? Piorou. Aí só cadeira e só muleta. Cadeira e só muleta. No início eles me davam banho, agora eu já tomo banho, mas na cadeira de ódio. Agora faz igual a senhora fez aqui. Joga isso aqui para cima. Isso a senhora fez. Levanta agora e igual a senhora fez ali na hora. Estou andando assim, ó. Andando normal, ó. Aleluia! Olha, não pare de andar mais. A senhora ganhou a sua mocidade hoje. Vai andando em nome de Jesus agora. Vai andando. Agora só não vai sentar não. Você que empurrava ela, então você senta ali, que ela vai te empurrar agora. Caminhando eu vou para Cana. Hoje, olha ali, pessoal. Aleluia! Chega ao fim oito anos de sofrimento. Deus traz a cura para uma dor que não tem solução aos olhos humanos. Meu filho mais velho, o mais novo, quando eu falava para eles assim, mas meu filho, a mãe está doida para andar. Eu chorava bastante também, sabe? Aí ele, mãe, a senhora tem que conformar, mãe, que a senhora não vai andar mais. Eu vou ter cura, que eu tenho fé em Deus que ele vai me curar. E agora está aí andando. Agora eu estou aqui. Eu quero que eles vejam na televisão e eu andando. Para me mostrar para ele que com Deus ninguém pode. Bendito seja o Senhor Deus. O Deus de Israel. Que só Ele faz maravilhas. Creia, só há um Deus capaz de realizar obras tão grandiosas.